Hello people, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é mais uma matéria aqui pro canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like, comentar aqui o vídeo que você quer ver aqui no canal e vem comigo! A tag de hoje é Me Conhecendo Melhor, eu já tô aqui com meu notebook aqui embaixo e eu percebi que eu sempre falo de muitas coisas aqui no canal, mas eu nunca falo de mim, de mim, entre si. Então eu resolvi responder essa tag, ela tem 18 perguntas e eu vou falando as perguntas e vou respondendo aqui pra vocês. Então, vamos lá! Primeira pergunta, você se considera uma pessoa de dia ou de noite? Eu sou uma pessoa completamente da noite. De dia eu acordo com muito sono e meu dia não é tão produtivo quanto a noite. A noite as ideias começam a vir, eu começo a querer fazer tudo que eu tinha que ter feito de dia, mas eu não consegui fazer e a noite vem e começa a vir todas as respirações, começa a vir tudo. Então eu sou uma pessoa completamente da noite. O meu marido, ele até reclama, fala, Marcelo, você tem que ser uma pessoa diurna porque você quer fazer tudo. Conversar com ele, eu quero conversar à noite. Se ele ver, ele vai comentar aqui embaixo pra vocês. Dois, você coleciona alguma coisa? Eu coleciono chaveirinhos. Eu adoro chaveiros, eu sou apaixonada por chaveiros, eu coleciono chaveiros. Deixa eu ver, acho que eu tenho que colecionar mais alguma coisa, além de chaveiros. Ah, marcadores de livro, sabe? Aqueles marcadores de livro que você compra assim, às vezes é 2 reais, sabe? O que vem assim no livro, eu coleciono isso também. Eu adoro, eu tenho um monte, muitos, muitos, muitos. Terceira pergunta. Qual era seu programa preferido quando era criança? Eu gostava muito das novelas do SBT. Uma das novelas que eu lembro que eu gostei muito foi Carinha de Anjo e Alegrafes e Rabujos. Eu não sei se vocês são dessa época, quem tá me assistindo agora, ou quem é mais velho, quem era da minha época, vai. Pergunta, sobre o que você pensa antes de dormir? Gente, antes de dormir você pensa na minha vida inteira. Eu penso nas coisas que eu tenho que fazer, sobre a faculdade, sobre a minha casa, sobre o meu futuro, sobre o meu sonho, sobre o canal, sobre o blog. Eu penso em tudo, gente, de verdade, a minha mente, ela não para de noite, ela não para. Eu fico tipo assim, meu, meu, vamos dormir, vamos dormir, mas ela não consegue relaxar. Eu penso sobre tudo à noite, sobre tudo. Quinta pergunta. Qual é a sua cor favorita? Acho que eu tenho várias cores favoritas, eu gosto de rosa, eu amo rosa, gosto de preto, gosto de roxo, acho que eu não tenho uma favorita entre elas. Gosto de branco, é, eu não tenho uma favorita. Essas são as minhas cores favoritas. Sexta pergunta. Você é viciada em algum vídeo? Vídeo, game ou jogo de computador? Não, eu não sou. Não sou viciada em nenhum vídeo, nenhum jogo de computador. Sétima pergunta. Você tem algum hábito ruim? Olha, eu tenho mania de quando eu tô saindo, tipo, tá chegando no final da noite, eu fico tirando os meus rímel, camão, assim, eu venho da faculdade, às vezes, assim, ó. E eu acabo tudo com meus cílios, né, mas eu tenho mania. Eu chego em casa já sem rímel e sem cílios, porque eu venho tirando, eu tenho essa mania. Eu acho que é um hábito muito ruim. Nona pergunta. Oitava pergunta. Você tem irmão ou irmão? Gente, a coisa que eu mais tenho no mundo é irmã e irmão, de verdade. Eu tenho mais de nove irmãos, por parte de pai e por parte de mãe, separado, entendeu? Não tenho nove por parte de pai e por parte de mãe. Eu tenho muitos irmãos, tenho muitos. Claro que eu tenho os que eu sou mais apegada, mas eu tenho muitos irmãos mesmo, eu sou a caçula. Nona pergunta. Você tem algum tatu ou pierce? Tenho duas tatuagens e dois pierces. Pierces eu parei por aqui e tatuagem eu pretendo fazer mais. Então eu tenho este pierce aqui, ó. Que é o meu pierce. Esse pierce doeu muito, eu tenho este. Tenho o do nariz. Tatuagem, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu tenho essa clave de sol. Se não der, depois eu posto foto aqui pra vocês. E tenho esta aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, aqui tá escrito You and Me, que eu tenho junto com o Ti. Então eu vou deixar a foto aqui também pra vocês. Tenho essas duas, eu pretendo fazer mais tatuagem. Qual é a sua flor favorita? Então, eu não gosto de flores. Eu não gosto de receber flores. Eu gosto das flores em si, eu acho elas lindas, maravilhosas, mas eu não gosto eu receber a flor, entendeu? Deixa eu vir mais pra cá, né, pra me enquadrar melhor. Eu não gosto de eu receber a flor. Eu acho que a flor mais bonita, a flor favorita, eu não tenho. Acho que uma flor bonita é a rosa, eu acho ela linda. Só que eu não gosto de ganhar. Décima primeira pergunta. Quando pequena, o que você queria ser quando crescesse? Ai, eu já quis ser várias coisas, gente. Eu queria ser médica, eu quis ser professora primeiro. Aí eu vi que eu não tenho paciência, eu falei, não, professora não. Aí depois eu quis ser médica, eu queria ser pediatra, eu fiquei com essa ideia na minha cabeça muito tempo. Até eu descobrir que tinha que abrir um defunto e eu não tenho estômago pra isso. Eu não nasci pra essa área. Aí eu quis ser bióloga, porque eu adorava matéria de biologia na escola. E depois eu também tenho muito medo de bicho, então eu não tenho nexo. Aí pensei em ser cientista, não sei de onde que eu tirei essa ideia. Até hoje que eu faço faculdade de tradução, mas o meu sonho mesmo é fazer moda. Olha aqui, que loucura, né? Vamos lá. Décima segunda. O que você guarda embaixo da cama? Nada. Embaixo da minha cama não tem nada. Minha cama é box, então ela não tem nada embaixo dela. Décima terceira. O que você considera organizada? Você se considera organizada ou bagunceira? Eu sou muito organizada. Meu marido, ele é muito bagunceiro, mas eu sou organizada. Eu gosto das coisas organizadas. Se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo, onde seria? Eu gostaria de viver no Canadá. Ah, eu acho lá um lugar lindo. E eu gostaria de viver lá. Eu acho um lugar bem legal pra se viver. Eu tenho sonho ainda de morar lá. Qual o seu filme favorito? O meu filme favorito... Olha... Eu tenho acho que dois filmes favoritos. Eu tenho Prova de Fogo, que é um filme que eu amo e choro muito. Eu já assisto ele mil vezes. E A Copa das Estrelas também, que é um dos meus filmes favoritos. Quem me conhece sabe. 16. Qual o ator ou atriz que dizem que você se parece? Olha... Já me falam que eu parecia pessoas de comerciais, assim. Mas eu acho que ator e atriz, ninguém. Porque eu tenho, acho que minha personalidade... Minha aparência única, né? Sou única, desculpa. Vamos ver. 17. Diga uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Eu já fui casada. Foi o meu segundo casamento. Que foi um porre primeiro, de verdade. Foi um erro total. E deixa eu ver aqui mais. Ah, eu acho que tem muitas coisas que as pessoas não sabem sobre mim. Eu sou uma pessoa totalmente caseira. Eu gosto de ficar em casa. Eu não gosto de barulho. Eu acho que o fato aqui pra vocês agora é mesmo que eu fui casada já. Qual é a última mensagem do seu celular? Gente, eu não sei nem onde tá o meu... Ah, meu celular tá aqui. Eu tô gravando com ele. Eu não sei qual é a última mensagem do meu celular. Acredito que seja sobre o meu esposo falando que tá saindo do serviço. Então foi isso, pessoal. Essa foi a tag Me Conhecendo Melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos de eu falando mais sobre mim, mais curiosidades, comenta aqui embaixo que eu faço vídeos de 50 ou 30 fatos sobre mim. E espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa aquele like, compartilhar. E escrever aqui o que você mais... E comentar aqui o que você quer assistir do meu canal. Então é isso, pessoal. Beijinhos. Ah, e não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais. Tchau! 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 Obrigado.